Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio de Yakuza capítulo 5, Purgatório. Mano, depois da treta que a gente viu no episódio passado com aquela menina, hoje nós seguiremos, né, um episódio. É, irmã da Yumi, a Mizuki, e provavelmente é sua parceira, e Haruka tem uma filha. É, Haruka é sua filha. Depois de desaparecido, Yumi ainda tá tentando se encontrar com ela. O detetive é aquele que vem nos ajudar, né. Desculpa, Kiryu. Você pode atender? Oi, seja educado. Difícil pro Kiryu, né, mas tudo bem. É a Serena. Esse é a Serena. É você, senhor? Eu sabia. Tava tentando chegar pra você onde você estivesse. Sim, o que tá acontecendo, então? Bom, agora mesmo eu estou indo me encontrar com o Kazama. O que? Ele foi tratar no hospital e não voltou à consciência. Mas, senhor, considerando as circunstâncias, eu imagino que seja o clã Tojo de dentro que atirou nele. Se eles descobrirem quem é, eles podem tentar terminar o trabalho. Onde é que você tá? Eu tô tentando me esconder em algum lugar que eu confie. Nisso marcado, eu entrarei em contato. Devo chamar Serena? Não, eu tenho um celular. Caraca, alguém quer realmente eliminar o Kazama, né, mano? Tá bom. Talvez eu tenha que conversar com a galera aqui. Kiryu, você tem alguma ideia? Algum caminho? Não, nenhuma pista. Eu preciso sair e ver o que eu descubro. Isso não vai levar você a lugar nenhum. Pessoalmente, eu acho que a gente precisa achar o corretor de informações. Você diz o informante lendário que eu tô ouvindo? Exatamente, você conhece ele? Chamo ele do Florista de Sai. Aparentemente, ele tem informação de toda a cidade. O problema é que ele se esconde no parque. No parque oeste? Certo. De outra forma, é conhecido como purgatório. O local não tem... O local é de desabrigados. O informante opera de algum lugar lá dentro. Tudo que você precisar é cuidar do seu... Onde você pisa. O parque é tão perigoso que mesmo os policiais morrem, Ah, ficando perigoso. Voltar lá é questionável. Mas eu preciso ir. Não tem tempo pra perder agora. Deite-san. Eu posso pedir pra você ir atrás da Haruka? Cuidar de Haruka? Sim. Aliás, não é muito seguro aqui também. E eu protegerei ela. Obrigado, obrigado. Ele vai proteger a criança, né? Que agora temos que proteger a criança. Mas o nosso objetivo é a gente chegar até o cara, né? Esse informante que fica em algum bairro Não é dos desempregados, Mas seria um rolê dos mendigos, né? Eu lembro que no Yakuza Zero também tinha. Lembra um parque onde tinha um conjunto de desabrigados? Pois é, mano. Ah, não. Tem gente aqui que já meteu o olho em mim. Ah, não. Rua Taihei. Pera aí que eu vou... Eu vou me encontrar aqui, ó. Aqui tem uma quest que eu posso fazer de encontrar o Goro. Eu vou evitar me encontrar com o Goro. Porque o Goro disse que só vai entrar no soco comigo se eu tiver uma arma. E a princípio eu não peguei arma nenhuma, né? Aquele bastardo. Ai, cara. Vocês querem brigar? Então vamos brigar. A Yakuza, né, mano? Dá pra ver o quão afinado... Eu tô nos meus golpes. Até que eu tô bem, né? Pô, mano. Eu gostaria realmente de desbloquear mais golpes. Ó, o cara puxou uma faca. Pá, aí tu veio. Chuta a bunda dele. Chuta a cara dele. Isso aí. Ai, ai. Como a vida é boa. A vida é bela. Por favor, tenha piedade. É bom que quando tu bate nas pessoas, tu ainda tira dinheiro delas, né? Esse jogo é espetacular. Tá, gente. Mais uma vez eu não vou focar muito em side quest, tá? No decorrer de Yakuza. Eu vou focar em fazer as missões principais. Né? Que seriam as main quests. Que isso? Será que ali é uma roda de porradaria? Tem um bagulho aqui no chão. Opa! E aí, uns bundão da Yakuza. Caraca! Eu queria pegar o bagulho que tava... Eu tô bugado. Desmontei um no soco. Caraca, moleque. Já é a segunda vez que tu me bate. Ah. Não adianta ficar bravo, mano. Tu vai apanhar. Eu tô com 12 pontos de XP, né? Já posso aumentar bastante coisa. Ele é muito forte. Eu sei. Tá, consegui mais uma chave. Esse palhaço, velho. Vai da frente, rapaz. Ah, não posso ir por aqui. É pela outra rua. Licença, senhoritas. Licença. Tá, peraí que eu tenho algumas habilidades que eu posso fazer upgrade, né? Aprenda novos estilos de batalha. Batalha. Tá. Porra, mano. Tem uns estilos de batalha aqui que vai muito bagulho, tá ligado? Tá. Aumenta a minha vida. Caramba. Eu não preciso de coisa que aumenta a minha vida, né? Eu preciso de técnica. Chute do dragão, ó. Ah, eu tenho que bater no Goro pra aprender essas paradas. Pô, pra aprender as técnicas é que dá uma pegada, né, mano? Aumente o número do combo. Tá. Pegue o inimigo, sobreguarda e acerte ele na barriga. Porra. Tá bom, né? Não era bem o que eu queria. Tá. Tá. Imediatamente recobra depois de ser atirado no chão. Pô, isso aqui é interessante. Mas eu vou aumentar esses pontos pequenos. Que me custam 3, né? Tá. Aí os próximos vão me custar 10 de XP. Porra, mano. Tem uns golpes aqui, ó. 85, velho. É muita parada, irmão. Tá. Não posso aprender isso ainda. Eu tenho que aprender. Eu tenho que ir desbloqueando aos poucos. Aí sim eu consegui liberar toda a árvore de... Ei, cara. Ah, não. O que foi? Porra. Tá. Blá, blá, blá. O coletador de não sei o que. Mano, tô cagando pra esse aqui. Let's fight. Tá, vamos lutar. O cara quer brigar comigo? Cara, ele queria coletar algum dinheiro. De mim. Ih. Eu tava fazendo uma quest. Rufians da rua. Tá bom. Moriouca o nome desse cara. Pacete. Tá bom, mano. Ai. Caraca, mano. Esse cara bate, hein. Caraca, mano. Esse cara tá parecendo um boss. Cara, é só dar o mesmo golpe, ô filha da puta. Caraca. Caraca. Meu Deus, mano. Eu tô focado na luta, né? Porque vocês viram? Caraca. 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 Eu vou tomar, mano. Vou perder, gente. Pelo amor de Deus. Eu não vou perder pro Zé. Zezinho da rua, né? Caralho, deu uma vadora. Caraca. Meu Deus, eu vou tomar mesmo. Meu Deus, mano. Tô quase de caixa. Que filha da puta, mano. É esse moleque. Tá, acabou a palhaçada, irmão. Porra, gigante do cacete. Mano, esse cara é uma montanha, velho. Você é uma besta, cara. Você aprendeu alguma coisa hoje? Talvez é parar de cobrar taxa dos outros. O que é isso? Não, não. Eu pararei de fazer isso. Por favor, me perdoe. Tá, eu pensei que todo mundo nessa cidade era de falar e caminhar, mas você realmente sabe, eu aprendi alguma coisa hoje. Isso torna as pessoas... Mas... Vamos ver umas luvas. Vamos ver um presentinho. Tá, eu vou pulando esse xirichete aqui, porque isso aqui não me interessa. Vai lá. Eu lembro de um cara que costumava treinar com dinheiro e que caía nas ruas. Tá. Não era bem a nossa intenção, né? Mas já que eu já me pará... Meio cinco mil pontos de experiência. Olha, tá. Tá, mano. Seguinte. Eu sei, eu sei... Eu sei que eu tenho que aumentar algumas paradas, mas eu preciso realmente aumentar um pouco a minha vida, mano. Porque eu tava muito mal de vida, tá? Então eu gastei o meu XP pra aumentar a minha vida. Ô, dá licença aí. Parece que é aqui. Aí, onde é que eu tenho que olhar? Hum, tu entra pelo banheiro? Opa! Ei, você não viu a placa? Tá fora de funcionamento, você não sabe ler? Eu vi. Bom, então você não se importa se você se machucar. Todo mundo quer me bater, mano? Por que nesse jogo as pessoas são tão violentas? Que isso? A gente não quer nada com a Yakuza. Eu já sou pra cá e ir fora daqui. Os banheiros, como não são pra uso? Sim. Sim. Sim, é. Sim, é. Sim, tá certo. Entendido. Deixem ele ir. Câmera no banheiro? Isso é crime, hein? Por aqui. Eu levarei você, Kiryu-san. Você já me conhece, hein? Isso é o purgatório pra você. Caraca, o cara é uma montanha, filho. Porra, o cara é uma murralha. Caralho, mano. Pô, eu lembro desse parque, cara. A gente já foi nele no Yakuza 0. É a casa do sem-teto mesmo, né? Chefe, tá esperando por você lá no final. Lá embaixo. Lá em frente. Pode crer, gigantão. Não é a voz do cara? É uma muralha, né? Ele vai lá tomar pinta, ligado, mano? Ô, vendedor de arma! Ih! Mano, eu quero comprar equipamento. O que que tu tem pra nós aí? Pô, ele tem pedaço de motor de carro. Cara, ele me tá vendendo uma placa por 80 mil reais, cara. Tu tá maluco? Tá, na realidade, mano. Eu só quero um pedaço de... Isso aí. Eu posso te vender coisa? Eu tenho uma luva, mano. Posso te vender ela? Caralho, eu ganhei quase meio milhão, hein? Tamo junto, irmão. Cês viram isso? Vendi as luvas que eu ganhei na porradaria por meio milhão, cara. Eu tô quase rico, hein? Hum... Cara... Esse é o purgatório? Mas... Que finese! Gente! Isso aqui é coisa de gente rica? Então, você está aqui... Então, você pensou que o prazer desse lugar é que você sabe quem eu sou? Sim, o purgatório é a informação, é o nosso produto. Tudo que acontece lá em cima pertence a gente. Bom, o chefe tá esperando por você. Caralho, mano! Sabe até meu nome! Vou até salvar isso aqui, gente. Desculpa. Criar um save, né? Já pra garantir. Caraca, informação, negócio... Mas os caras estão interessados em mulheres. Será que eu consigo conversar com as mulheres? Oi! Ah, vai ficar um pouco grandão. Tem alguém pra me encontrar? Ah, eles estão esperando. Não tem muita pressa aqui. Eu posso ajudar você a entender se você me quiser. Entendeu o que exatamente? Você é duro, né? Você é o meu tipo de homem. Você está me acertando? Por favor, não perca seu tempo. Ah, como é duro na lama. Tá. Eles estão me oferecendo serviços? Olha, esse lugar aqui é muito diferenciado. Papo reto, mano. É o underground do underground. Tem até aposta, tá ligado? Olha isso, mano. No subsolo. Caraca, mano. Que rolê! Esse é o purgatório? Nossa, parece uma dungeon. Uma parola e saindo do inferno. Você é o florista? Você precisa de informação algo do tipo? Os 10 bilhões do platôs. Yumi, Mizuki, meus irmãos. E pra mim? Quanto você está querendo? São informações muito caras. Eu tenho homens plantados em tudo que eu lugar. Da cor das cabaré, das calcinhas, mesmo assassinados feitos em público. Toda a informação vem pra mim. Sabe até a calcinha das minas do cabaré? E eu sou conectado a bilhões de detalhes. Caraca! E ofereço a informação precisa pros meus clientes. Essa é porque a minha info é em premium. Você entendeu? Eu não posso pagar você agora. Mas eu não tenho muito tempo. Eu percebo. 10 anos atrás. O dragão de Dojima foi forçado a se sair. Eu oujei a Yakuza até o meu fim. Mas no fim. Compartilhar informação é apenas um hobby. Então o que você vai fazer depois de virar inimigo do Atoujo? Apenas me diga, eu estou curioso. Se eu der pra você a informação livre, minha reputação é atingida. Eu prefiro jogar no campo justo. E isso significa? Eu tenho um trabalho pra você. Alguma coisa que apenas o dragão de Dojima consegue fazer. E bater nos outros. É só isso que eu sei fazer. Ele quer que eu faça um trabalho. Só assim ele vai dar as informações que eu quero. Então, tudo bem. Óbvio que era bater nos outros. Caraca! Um coliseu no subsolo. É isso mesmo. Idiotas ricos. Tem muito dinheiro pra queimar. E desejos de sangue psicótico. São minha clientela. É matar ou ser morto. E está tudo bem. Esse é o purgatório. O raio de Sanzu. Corre por aqui. E qual é o trabalho que eu tenho que fazer? Ganhar de 3 lutadores. O preço do dinheiro é teu. Se você conseguir fazer isso, você pode usar o dinheiro pra me comprar informação. Ah, legal! Lute até a morte. Se tu ganhar, o dinheiro é teu e tu compra informação. Onde está aqui, meu páreo? Eu não tenho muita escolha, né? Vou salvar o jogo? Posso. Vamos salvar, né? Estou no purgatório já. Oi, gente. Você vende biscoitinho, mano? Você podia me vender um biscoitinho, né? Tá, vamos lá. Escute, Kiryu. Atrás dessas portas é o ringue onde você vai lutar. 3 anos seguidos. Outros sem arma, sem armadura. Não tem regras. Desde o preço ou é grande dinheiro. Tá. Vamos embora, né? Vamos embora. Não, estou preparado. Já estou aqui, né? Já cheguei. Dê para a audiência alguma coisa para se lembrarem. Divirta-se. Caraca, mano. Tirei a camisa. Senhoras e senhores. Nós temos um surpreendente lutador aqui. Fugido por 10 anos, o dragão de Dojima. Sem piedade, matou seu patriarca com suas duas mãos. Pegando o homem, o fugitivo dos Estados Unidos. Por assassinato, Daniel Feldman. E agora, não tem tempo de limite sem regras. Cara, todo... Cara, Yakuza Zero também tinha uma parada dessa, né? Tinha uma parte da história que eu tinha que sair no soco, num ringue. Convicto americano escapado. Eu estou mal de vida já? Será que ele me espera comer um bento aqui? Não. Não. Usar um... Não. Tchau, tchau. Esse é agarrão, esse é agarrão Essas palhaçadas De norte-americano Ah, não, não, não Por que todos os inimigos desse jogo têm essa Parada de se relar, mano Porra Nananananana Sai Estourei o primeiro Quem vende? Vem Qual o próximo? Achei fácil O grande Kazuma Kiryu Gostou o seu poder de assassino Da Yakuza Então o próximo desafio Campeão Um preso médio de Muay Thai Gaoyan pra Muki Ih, que tipo de luta a gente quer ver Caraca, um lutador de Muay Thai Tá bom Essa luta aqui vai ser mais pegada Tá, campeão mundial de Muay Thai Ele é bom dessa skill E bote bem, mano Ou tô tomando um pau Ah, não, não Todo mundo com essa mania de agarrar Tomou uma bica na cara pra ficar ligado Mano, ele bate muito Tchau 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 Não, não Tem que parar com essa porra De ir lá, mano Obrigado Vem 15 pontos de XP Só pra bater no campeão mundial O sorpreendente desafiador Kiryu é imparável E agora o próximo lutador Tá sendo determinado Que choque O imparável homem retorna em as jaulas Passado 10 anos Caraca, é o guarda gigante Sem perder uma única luta O campeão dos circuitos de Vegas Gary Busset Que a gente se encontrou de novo Que coincidência, Kiryu Que coincidência, Kiryu Em vez de morte ou clímax Morte instantânea ou morte com clímax O japonês não significa o que você quer Invencível Yakuza contra o inderrotável rei do subsolo Tá porra, venda Botaram a burralha Contra o Kiryu Tá louco Campeão Nada que um socão na cara não resolve Caralho, ele bate muito Caralho, moleque Pisou no meu saco Calmou, calmou Mas eu sou Kazama Kiryu, porra Não precisa parar de agarrar aí Que isso? Não, não, pera aí Porra, ele... Porra Pô, isso foi meme, né Caraca, mano Cacete Caralho, quebrou minha mandíbula nisso Caralho, mano Metade da minha vida foi nisso Não, 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 mano Essa parada de relar Essas habilidadezinha Caralho, mano Eu vou morrer Cara, tem que tomar o refrezinho O refrez O refrez da galera Agora, mano Toma ali nas costas Cara, ganhei 36 de XP Eu tô com 36 pontos pra gastar de habilidade de luta Ah, rebentei O maior lutador mais forte de todos Ele derrotou o King, o rei não parável E se tornou o novo campeão Agora é a sua vez de fazer algum serviço Não se preocupe, eu manterei minha promessa Eu disse pra você Manterei isso justo Caraca, mano Me botaram contra um trator E eu amassei a montanha Manda aí, manda aí, irmão Então você quer saber sobre os 10 milhões do Kletojo E sobre uma mulher chamada Yumi Nizuki Tá O terceiro cadeira do Kletojo Foi marcado como ladrão Mas então O patriarca da família Chamado Nishikiyama Expôs Isso numa reunião de emergência Da família Minha melhor aposta É que o Nishikiyama Matou o terceiro cadeira Matou o Cera O Nishikiyama matou o Cera Ocupado como ele teve Eu não estaria surpreso De ouvir que ele foi o que atirou no quarto cadeira Que seria Tipo, ele tá dizendo aqui Eu não suspeito, né Eu suspeito Eu aposto que pode ter sido o Nishikiyama também Que deu um tiro no Kazama Talvez você esteja certo Mas agora mesmo o Kletojo tá praticamente numa guerra civil Com a morte do Cera, né A terceira cadeira E o sucessor Ainda precisa ser escolhido O que significa Que o homem que recuperar os 10 bilhões Será nomeado o quarto cadeira Depois da grande revelação que o Nishikiyama trouxe pra todos Com certeza Uma cavalaria Entre a Yakuza é uma piada Mas virando isso de 10 bilhões Atualmente roubado por uma mulher chamada Yumi Tá, mas isso vir Isso se virou Que os 10 bilhões Na realidade foram roubados Por uma mulher chamada Yumi Yumi roubou os 10 milhões Eu peguei essa numa dica anônima O que? O Kletojo conduziu a sua própria investigação E encontrou a sua irmã Mizuki Ela fechou o Ares e desapareceu depois do roubo Isso significa Que as duas são suspeitas primárias Mas nenhuma delas apareceu Até agora A filha da Mizuki Haruka Diz isso novamente O Kletojo está procurando pela filha da Mizuki Haruka está segura comigo agora Haruka? Então é ela que é Dois dias atrás Uma mulher estranha Escondeu seu rosto Apareceu Ela me pediu pra encontrar uma garota com o nome Haruka É possível que essa mulher seja Yumi ou Mizuki? Sem certeza Apenas que eu consegui perceber do seu rosto Não poderia dizer se realmente era ela Ela não parecia estar trabalhando com alguma pessoa que eu não conheço Então eu mandei ela embora Caraca O que é? Certo, entendido Você tem uma visita Uma visita Vai dar uma olhada Cuidado onde pisa O que? Que porra é essa, mano? O subsolo é o subsolo do subsolo nessa parada aqui Caraca, os servidores e sistemas de câmeras? O que é isso? Fantástico, né? Isso é sobre o que realmente é o purgatório Cinco anos atrás A polícia instalou cinquenta câmeras Eles disseram que era pra prevenir o terrorismo Mas isso não funcionou bem no final Então eu tô observando a cidade com os meus próprios olhos Com dez mil câmeras que eu instalei Ei, vamos ver o nosso visitante Entendido Date-san Ele tá sangrando O que aconteceu? Vamos voltar e ver Colocar em outra vigilância Ele deve ter tomado um tiro Date-san Ele realmente desapareceu e voltou, né? Você conhece ele? Chefe, essa fita é de dez minutos atrás Sequestraram a menina A Haruka Droga Chefe, você precisa ver isso O que é? Trocando pra negócio ao vivo Kiryu, Date tá com problema Meu Deus, mano Salve, save date Tá, vamos lá Mano do céu, o bagulho fedeu agora, hein? Ei, querido, quer jogar um jogo? Não agora, meu anjo Não agora Não vou me entregar aos prazeres da carne agora Ah, que gostosão Não, obrigado Caraca, mano Tá Meu Deus, cara Espero que ele Ao menos sobreviva, né? Uma parada aqui no chão Peguei mais uma chave, né? Sempre por enquanto Umas paradas a ramo perdidas por aí Ah, vamos lá que o cara tá tomando um pau Hum, esses vagabundo Desculpe Haruka Isso aí Ei, ele é um policial Sim, sem erro Ele me prendeu no parque um tempo atrás Você já fez o suficiente Não ainda Eu poderia matar ele cem vezes Cuide dos seus negócios Eu devo ele ao menos um soco Mate ele Eu acho que é melhor a gente matar ele Não tem nada que eu Ninguém que eu possa falar Por que a gente deve ouvir você De qualquer maneira? Sério? O que você vai fazer? Não, Kiryu Se você quer matar ele tanto Você tem que passar por mim Cara, Kiryu é muito pique O Kiryu é bravo Vou cagar vocês tudo a pau Rapaziada Residentes do Purgatório Primeiramente Bom dia Tu vai ser o primeiro A tomar uma bica na cara Tu é que é o segundo Peraí que eu não terminei com esse aqui Não, ô Pisei na bunda dele O que? Próximo é tu? O que? Tu também quer tomar? Sai Rapaziada O bagulho é o seguinte Rapaz Fila Faz fila Mas se não quiser Não precisa também Tem que um pedaço de pau Me bater Vocês estão até louco Maraca, mano Vocês são muito fracos Vindo com essa porra Desse pedaço de pau Me bater Meu Deus Eu estou errando minhas porradas Dois numa só Mais um Mais alguém Caraca, não tem ruim Não tem ruim Kiryu-san Porrada Sua força é insana Você é um florista? Faz um longo tempo O carro que pegou a garota Parou Mas que? Você pode me pagar Mais tarde por isso Obrigado Ele me deu mais uma informação Se eu me lembro de um carro Ele é um ex-policial Estava liderando a informação Da polícia E explodiu isso nele Depois que ele caiu fora do radar Eu nunca imaginei Que eu encontraria ele aqui Os caras que citavam Mas a Haruka Eram da família Majima Família Majima? Todas essas pessoas Só tinha que ser o Majima Que que o Majima Carai, Majima Vai cuidar do teu rabo, velho Que que o Majima Que é envolvido nessa treta também, mano Salve, Haruka Tate-san, você pode esperar A Ana Serena? Mas isso Com todos esses machucados Você não está preparado Para a família Majima E eu estou preocupado Sobre Reina Eu não quero deixá-la sozinha Entendido Apenas cuide de suas costas Pode deixar Ah, vou eu ir atrás Do Goro Porra, sempre o Goro, mano Porque antes de me encontrar Eu posso comprar um biscoitinho Eu não reclamaria De comprar um biscoitinho Estou bem machucado Vou ter que ir sem biscoitinho Vou ter que brigar Confiando as minhas habilidades Ah, não Sem briga com esses vândalos Alguém tem um gemidinho Ah, eu meti a codação Ah, fugir daqueles otários Vamos chegar até a família Majima Hum Tá Hum Está muito vazio para mim Vai virar um ringue Isso aqui Quer ver? Esquisito, hein Vai virar um ringue Estou sentindo É, vai virar um ringue Só pelo cenário aberto A gente já sai, né O pau vai comer Como eles são alvadões Faz um longo tempo Eu me sinto como Se eu fosse me divertir um pouco Encarando o dragão de Dojima Será uma gloriosa luta Nas nossas vidas Sério, querido Você me pegou? Cara, o que aconteceu com o Goro? Isso é claro que o Jango estava rindo O cara que não estava rindo apanhou Dê a Haruka de volta Certamente Sem problema Ela está atrás daquela porta Eu não disse para você Eu apenas quero ter uma luta justa contigo Você está falando sério? Eu seriamente estou falando sério Mortalmente sério Então pare com isso E vamos embora, Kiryu-chan Preparado Ah, caraca, Goro Que fetiche com luta é essa que tu tem, Goro? Capitão da família Klo Shiman Peraí, peraí, peraí Goro Vá para o reto Sério Caralho, mano É muita pilantragem do Goro Mandama dessa, né? Ah, bom 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 Caraca, mano Mano, é difícil, mano É muita gente Ai, é todo mundo armado Eu aqui sou o único honesto Que joga com as minhas mãos Nunca esteja reclamando Porque eu acho que quem usa arma numa briga É muito fracassado Agora um papo reto Uma facada nas costas Agora é eu e tu, porra Vou te pegar e te quebrar os dentes, gordo Papo reto Tô de saco cheio de brigar contigo, irmão Ai Tem que pegar, mano Tem que pegar O Goro não adianta Esse louco gosta de apanhar É impressionante Eu nunca vi alguém Que gostasse tanto de apanhar Ah, olha só que legal, né Não Ai Ai, ai Ai, minha teta Ele furou minha teta, gente Vocês viram isso? Furou minha teta Sah Onde está Onde? Onde está Onde está Onde está Ó É Onde está a a a caraca mano sério não é possível que isso não pode ter matado alguém não, não, sei mortado legal é que o Kirill pegou o Goro no ar né ele mudou para um taco esse sujo posso tomar um refrizinho? uma água não me rela nada caraca eu fiquei zoadíssimo essa luta está sendo mais difícil do que eu imaginei cara ele é muito rápido se bem que eu não posso criticar que esse é o estilo de luta que eu usava quando eu jogava com o Goro no Yakuza 0 morri cara eu quase vai tomar no cu ah não lá vamos nós no cu puta que pariu não tudo de novo não ah vai tomar no cu velho sério eu vou pular isso aqui ae caralho mano só Deus sabe mano eu estou a 40 minutos na luta com o Goro finalmente bati nele puta que pariu Deus é mais filha da puta estou quase duas horas aqui mano ah você é um cliente duro esse é meu garoto Kirill o santo faz eu ainda ainda não terminei acabou eu estou levando Haruka ah diabos não porra Kirill o que? chefe? que isso? por que? o que? o que? o que? o que? o que? pertence a mim seu cuzão eu sou o único permitido a matar ele Majima Majima chefe ei chame uma ambulância prece Majima morreu senhora Haruka Haruka eu não fui capaz de proteger você eu não fui capaz de proteger você mas subitamente eu escutei um barulho lá fora então um homem que eu não sei o veio e disse pra mim correr um homem que você não conhece? alguma ideia Kirill? alguma ideia Kirill? nenhuma quando eu agradeci ele ele disse que eu ainda tinha o pendente o pendente né o colar esse tia Yu tia Yu me deu pra mim tia Yu me deu pra mim porque eu tô sentindo que esse colar aí é mega importante onde é que tá mamãe? porque eu não posso ver ela? me desculpe eu não gosto disso eu quero ver minha mãe tia Yu me por favor escute Haruka eu trouxe isso hoje sua mãe costumava carregar esse colar é da mamãe? sim e eu disse e eu trouxe ele pra pra você ela precisa que você fique um pouco com ele aguente um pouco mais ok? ok tem um valor e traz uma boa sorte então não diga pro estranhos que você tem ele isso é realmente importante Haruka-chan é seu e é seu sozinho é unicamente seu esse estranho queria seu colar? não ele apenas me disse pra cuidar dele porque tem um valor de 10 bilhões de ienes deixa eu me ver por um segundo você precisa de uma chave eu imagino que se a gente forçar isso não, você não pode eu apenas estava pensando Haruka, você se lembra como o homem parecia? estava tão escuro eu não pude ver ele muito bem mas ele me disse que a senhorita que o senhor queria o o senhor o senhor o senhor ele conhecia meu nome? quem poderia ser? sem ideia a única coisa que eu sei por certeza é que isso está no meio nós estamos no meio dessa coisa o que tem aí dentro que vale 10 bilhões de ienes caraca estou sentindo que tudo vai girar na volta escolar a história do Nishiki espere um maldito minuto olha quem está aqui se não é o chefe você viu que eu estava pegando coisa nas lojas você está se movendo a esse nível? sim, eu estou pegando o dinheiro que você pediu esse é um problema ah, ele está pedindo dinheiro para os comerciantes você é louco por que você faria isso? ei eu preciso explicar tudo para você com licença? tinha um tempo antes lugares aqui estavam cheios de dandelions mas esses dias acabaram hoje em dia para chegar no topo você tem que pegar o território pela força você não tem respeito? respeito, é? bom, se o capitão Kashiwagi começar a bater você responderá a porta, certo chefe? seu maldito 30 mil é isso que você disse que precisava de qualquer meio possível se você não gosta dos meus métodos então tente subir a escada com os seus de outra forma, pare de chorar porque você não consegue fazer merda nenhuma sozinho o Nishikama é se transformando é assim como você me paga? desculpe, verdadeiramente me desculpe eu não quero isso porque essa pega essa rosa de merda com a sua escada se você não consegue manter seus homens em linha me desculpe, me desculpe tá brabo que o Nishiki não consegue ordenar os os suboriginados dele, né? por diabos fico feliz que foi isso que Kazama se tornou eu odeio desapontar ele com um patético incidente como esse eu deixarei passar esse erro dessa vez mas não terá uma próxima vez muito obrigado isso nunca teria acontecido se fosse Kiryu é melhor você ficar afiado por agora nossa, o Nishiki está sentindo eterna raiva, né? caraca, moleque caraca, moleque pai e filho capítulo 6 meu Deus, mano meu Deus tudo na volta escolar mas bom pessoal espero que vocês tenham gostado de mais episódios de Yakuza me desculpem a demora o corte porque sério eu lutei muito com o Magi vocês não fazem ideia de como eu apanhei pro Goro mas espero que vocês tenham gostado comenta o que você achou no próximo episódio seguiremos um abraço monosquete valeu e falou